Bom, gente, estou fazendo esse vídeo aqui para falar um pouquinho com vocês sobre os erros do quadro do Pedro Américo, sobre o 7 de setembro. Vamos lembrar que esse quadro foi pintado muitos anos depois da independência do Brasil. Foi pintado em 1888, muitos anos depois. E quem comandou a pintura desse quadro foi o filho de Dom Pedro I, que é o Dom Pedro II. Então, o quadro serviu como uma espécie de propaganda para o Segundo Reinado. Mas, vamos lá. Vamos usar algumas coisas que não contam. Por exemplo, Dom Pedro I realmente estava cagado no dia. Ele estava com uma puta dor de barriga. Então, ele não estava tão bonitão quando ele estava na foto, né? Então, já começa aí. Outra coisa que tem erro ali é que não se estavam usando cavalos naquela ocasião. Estavam usando simulas, né? Então, é... É um outro tipo de transporte. Transporte diferente, tal. Uniformes militares também não tinham, né? Não estavam usando naquele contexto, né? Então, eles não estavam usando naquela viagem, né? Então, provavelmente, Dom Pedro I estava com outro tipo de roupa, né? Que não era a roupa, o fardamento militar, né? Uma coisa que também tem de erro no quadro de Pedro Américo é que ele, Pedro Américo, ele se coloca no quadro. Ele nem estava lá no momento do grito da independência. Então, ele se colocou lá. Que cara idiota, né? Então, ele se colocou no quadro, gente. Que coisa mais, assim, indícola. Por exemplo, há outras coisas também que falam que ele não estava na beira do rio, do Ipiranga. Que o rio, ele passava atrás da cena, né? Então, não era pra ter a cena do... Não era pra ter aquele rio na frente, né? Deixa eu ver... Tem mais rios aqui. Por exemplo, não tinha aquela casa do grito, né? Que colocavam ali. Então, tinha uma série de, digamos, de erros. Há quem fale que, por exemplo, não havia nem espada. Mas isso, assim, é uma tese muito extremada. Então, eu não confio tanto assim, não. Naquele erro... Isso, assim, é uma série de erros. Ele vai lembrar que ele é um... Pedro Américo, ele é um pintor romântico. Exalta os valores nacionais. Então, ele vai distorcer o passado, né? Para benefício próprio. Para benefício próprio de quem encomenda a pintora. Então, umas coisas que eu achei mais interessantes, por exemplo, de observar no quadro do Pedro Américo, é que é o seguinte, ele manda os soldados, por exemplo, tirar o distintivo da farda e jogar fora, né? Como, por exemplo, aquele filme que o Tarcísio Meira fez sobre a dependência do Brasil. Perdão. É naquela série que o Marcos Pasquim fez, que ele era... Ele fez o Dom Pedro I. Ele pede para retirar os distintivos da farda. Eu acho que, por exemplo, de filme, minissérie, realmente, quem conseguiu mais ficar mais próximo do que aconteceu foi o que seria o quinto dos infernos, né? Que o Marcos Pasquim fez o Dom Pedro I. Então, foi uma imagem, digamos, construída. É isso que vocês precisam entender algumas coisas de história. As coisas têm uma certa construção, digamos, social. Então, assim, às vezes é importante analisar não só a imagem, mas quem realmente pede a imagem e qual contexto ele está. E é isso que é importante analisar. Então, aquilo serviu como uma propaganda para o governo imperial no Segundo Reinado. Então, é mais ou menos isso o quadro, é a questão. Então, vou deixar depois um pouco para vocês a imagem do quadro que eu falei, que é do Pedro Américo. E talvez eu consiga deixar a cena do Marcos Pasquim, exaltando a independência do Brasil. Tem uma cena do Tarcísio Meira, que tem uma visão muito patriótica e é uma visão que está muito próxima daquilo que o regime militar queria, né? Porque o filme foi feito durante o regime militar, né? E a gente teve recentemente a cena do Caio Castro, que é uma cena do Dom Pedro mais emocionado, né? Então, é mais ou menos isso. Vamos ver se eu consigo deixar um link na descrição para vocês verem se teve mais erros do quadro do Pedro Américo. Valeu, gente. É isso aí. Bom, gente, eu já ia me esquecendo sobre essa coisa do quadro do Pedro Américo. É que é o seguinte, ele se baseou no quadro feito para uma batalha do Napoleão. Ou seja, ele pegou aquele quadro que eu vou colocar a imagem para vocês e vocês fazem suas comparações com o quadro que o Pedro Américo pintou sobre a independência do Brasil, né? Então, vocês façam suas comparações, ok? Valeu. É, deve ter visto alguma fêmea. Já faz uma semana do Isaúte. Não, Plácido, não. A leitoa. A leitoa. A leitoa do Bonifácio é mortal. Não pode ter ele só em tranhas de ferro. É engraçado, não sinto nada. É o estômago dos pobres, meu caro. Fica tanto tempo vazio que segura qualquer coisa. Essa leitoa conseguiu o que nem todas as divisões da marinha portuguesa conseguiram. Enfim, que vos encontro. Comunicação urgente da princesa Leopoldina. O que foi? Comunicação da princesa Leopoldina. Não está grávida de novo, está, Pedro? Está, mas isso já sabia há tempos. Deve ser coisa de meu pai. O que foi? Ordem de Portugal? O rei Dom João capitulou. Anula a nomeação do Conselho de Procuradores do Brasil. E os governadores locais devem se reportar diretamente a Lisboa. Até os processos de justiça devem se resolver em Portugal. Dirigente transforma-me num bedel das cortes. Tira-me qualquer poder. Me manda uma divisão da marinha para garantir o cumprimento das ordens. Nem ministros posso mais escolher. Que o príncipe tem colhões, todos sabem. Dom João mandou-vos uma calça de ferro para amassá-los. O que vais fazer agora, Pedro? Não sei. Ou melhor, já sei há algum tempo. Soldados! Laços fora! Os do uniforme! Com as armas portuguesas! Chega! O Brasil não se curva mais daqueles filhos da mãe. Independência! Ou morte! Está declarada a independência do Brasil! Ai, declaraste a independência. É, a independência. Não é isso que todos os brasileiros querem? Nunca dizer amém às cortes de Lisboa! Mas isso se faz assim. Isso se fez assim, Plácido. E nada me faz voltar atrás. Nenhuma armada portuguesa é disposta a pendurar-se na ponta de um canhão e levá-lo a Lisboa. Não és tu que vive a chamar-me de teimoso? Que tua teimosia tem o tamanho de tua loucura, menino? �'sve, menino... A independência! Ou morte! Caldura! E independência! Ou morte! Caldura! caorto! Defensa! YOUB! Cart! Comociam? Fif?